Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta, que gata Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta, que gata Eu viajo nela, eu tiro onda com ela A onda eu chego, não tem jeito, a massa apaga o pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela E eu banco mesmo a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar E eu banco mesmo a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar E eu banco mesmo a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta, que gata Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura Eu viajo nela, eu tiro onda com ela A onda eu chego, não tem jeito, a massa apaga o pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela E eu banco mesmo a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar E eu banco mesmo a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar E eu banco mesmo a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta, que gata, ai que pura Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta, que gata, ai que pura Bora meu parceiro Gilberto, gravações e histórias Que é sucesso, bora Bora meu parceiro Remi, bora Fran, Fregorim, que sai, gola vitória Sempre com a gente Mas a Carol é gostosa, é um luxo de mulher É a melhor do cabaré Tô sempre nesse cabaré Só quero pegar a Carolzinha toda noite, todo dia Olha a Carol é gostosa, é um luxo de mulher É a melhor do cabaré Tô sempre nesse cabaré Só quero pegar a Carolzinha toda noite, todo dia Mas cuidado com ela que é pistoleira Cuidado com ela que ela é puleira Cuidado com ela que ela é bandoleira Mas cuidado com ela que é pistoleira Cuidado com ela que ela é puleira Cuidado com ela que ela é bandoleira Ô Carol, tu é mulher pistoleira Tu é mulher bandoleira, fuleira Eu gosto de transar com o Carol Tu é mulher bandoleira Tu é mulher pistoleira, fuleira Mas gosto de transar com o Carol Olha a Carol é gostosa, é um luxo de mulher É a melhor do cabaré É a melhor do cabaré Tô sempre nesse cabaré Só quero pegar a Carolzinha toda noite, todo dia Mas cuidado com ela que ela é pistoleira Cuidado com ela que ela é puleira Cuidado com ela que ela é bandoleira Mas cuidado com ela que ela é pistoleira Cuidado com ela que ela é puleira Cuidado com ela que ela é bandoleira Ô Carol Tu é mulher pistoleira, tu é mulher bandoleira fuleira Eu gosto de transar com Carol Tu é mulher pistoleira, tu é mulher bandoleira fuleira Mas gosto de transar com Carol Tu é mulher pistoleira, tu é mulher bandoleira fuleira Mas gosto de transar com Carol Tu é mulher bandoleira, tu é mulher pistoleira fuleira Mas gosto de transar com o Karol Cê é paião fazendo a lambada, bebê, se bora! Olha a lambada, bebê, vem acompanhando a rocha, fazendo a lambada aí, vai! Ela me faz viajar, me faz pensar besteira, eita menina trevida, eita menina fuleira Ela me faz eleirar, com o swing da radeira, essa mina é envolvente, eita menina fuleira É fuleira, é fuleira, essa mina me enlouquece, eita dança e a fuleira É fuleira, é fuleira, essa mina me enlouquece, eita dança e a fuleira É fuleira, é fuleira, essa mina me enlouquece, e quando joga a rabeta Ela me faz viajar, me faz pensar besteira, eita menina trevida, eita menina fuleira Ela me faz eleirar, com o swing da radeira, essa mina é envolvente, eita menina fuleira É fuleira, é fuleira, essa mina me enlouquece, eita dança e a fuleira É fuleira, é fuleira, essa mina me enlouquece, e quando joga a rabeta É fuleira, é fuleira Essa mina me enlouquece Eita, dança e a fuleira É fuleira, é fuleira Essa mina me enlouquece Quando joga a rabeta Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Jogando pro lado e pro outro novinha V nessa bunda, pra baixo e pro ar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar O faiô que tá mandando Por favor se liga em mim Ela esfrega a Perereca Estilo Gênio do Aladim E ela esfrega, 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 esfrega a Perereca Ela esfrega, 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 esfrega a Perereca Ela esfrega, 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 esfrega a Perereca Ela esfrega, 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 esfrega a Perereca Bota, 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 botanela Bota, 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 botanela Bota, 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 botanela Bota, 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 b Meu nome é Dudu, Rucubaludu, vou me apresentar pra tu, peço licença. Meu nome é Dudu, Rucubaludu, vou me apresentar pra tu. Irlande, Rucubaludu, passei em Barcelona, tomando toda a CIVIÉ, nós toma. Irlande, Rucubaludu, passei em Barcelona, tomando toda a CIVIÉ, logo toma, toma Crazy, toma. Toma Crazy, toma, toma, toma Crazy, toma. Peço licença, meu nome é Dudu, Rucubaludu, vou me apresentar pra tu, peço licença. Meu nome é Dudu, Rucubaludu, vou me apresentar pra tu. Rucubaludu, 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 vou me apresentar pra tu, peço licença. Tomando toda, se vier nós toma Irlande, Roberto, parceiro em Barcelona Tomando toda, se quiser, logo toma, toma Crazy, toma Toma Crazy, toma Praia, miro, balafrã, frigo, levo, que saco, balão, vitória, vem com a gente Cê vai, ó, fazenda lambada, bebê Ô, maniça, ô, faça, uiça Ô, maniça, ô, faça, uiça Ô, maniça, ô, faça, uiça Ô, maniça Ô, faça, uiça Ui, pitipiti Ô, tiqui, tiqui, tiqui Comigo Botei ela na posição Feita para o popozão Pense no trechadão Pense no trechadão Mexa a pera Pense no trechadão Uizafana 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 Reca, mexa, peré 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 Oh! Para meu parceiro Meu parceiro é pequeno, meira, bota São Ju, Correio Almeida, bota São Luís, é um amor Cê vai, eu não amara, pai Isala, fute Pupu, isa, porra Isala, fute Pupu, isala, chã Chã, chã, isa, porri Igui, isa, porra Lala, isa, porri Igui, isa, la, fute Otei, ala, na posição Deita, parou, por porção Menino, trein, chadão Penso e não tem chadão Mexa, peré Reca, mexa, peré Reca, mexa, peré Usafana 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 Mechaberé Reca, mechaberé Reca, mechaberé Reca, mechaberé Reca, mechaberé Reca, mechaberé Reca, mechaberé Reca Olê, olê Vai eu tocar na barra, bebê Vem comigo Bora, Dudu Parceira do lado, melhor mechaber Reca, mechaberé O Leonê O Faião toca a lambada, bebê Simbora Se é Faião da rocha, parceiro Parabéns O nome do meu parceiro Neto Dança no real DJ Prepara o som Que o show vai começar Eu quero ver a galera E toda geral dançar Eu tô lançando a novinha É ser hit do verão Eu quero ver a galera Dançando no paredão Agora quero ver a galera Dando bunda da no chão Dando bunda da bunda da no chão Oi Segura, bebê Se é Faião fazer a lambada Bunda da no chão Dando bunda da bunda da no chão Dando bunda da E bunda da no chão Dando bunda da Bunda da no chão Dando bunda da Bunda da no chão Dando bunda da Vai! Saca-se mesmo! Agora meu parceiro Felipe Cachacinha Agora meu parceiro Eduardo Ele é cânico estourado Bota pra trocar no paredão, pai! Olha o peneirado, véi! Olha o piseiro! Olha o piseiro! Olha o piseiro! Se é Faião fazer pra galera, pai! Segura aí! Segura aí! Fui no forró e tava bagunçada pra nada E todo mundo dançando mole, mole O véi pegou a novia no canto E foi dançando no salão do milde Uns minutos e eu vi o cochichado No agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá noidinha, né? Tu quer o véi, né? Vem pro véi, vem! Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá noidinha, né? Tu quer o véi, né? Vem pro véi, vem! Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Se é faião fazendo o piseiro, pai! Segura o véi! Ô! Fui no forró e tava bagunçada pra nada E todo mundo dançando mole, mole O véi pegou a novia no canto Saiu rascando no salão do milde Uns minutos e eu vi o cochichado No agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véi, vem! Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi, né? Vem pro véi, vem! Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinho, né? Vem pro véio, vem! Tu quer o véio, porque sabe que aqui tem Olha o peneirado do véio, menino! Cefalhão, parceiro, piseiro! Ao vivo! Nome do meu parceiro, Remy! E frango, frigorífico e sacolão, vitória! O melhor do Canto Novo, com certeza! Olha o swing aí! Esse sol ali eu gostei demais! Bora aí! Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro! Bala, bala, laica! 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 É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinha Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Oh, oh, oh Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Oh, oh, oh Olha o swing do faiu aí, pai Bota pra brocar nos faredão, véi Olha a pressão, olha a pressão Segura aí É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinha É azulzinha, é gostosinha E na balada ela vira as novinha Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Oh, oh, oh Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Oh, oh, oh Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Oh, oh, oh Olha a mulheragem aí Simão Esse é faiu fazendo piseiro, pai Só no swingado, hein Só no swingado, hein Simão Esse é faiu fazendo piseiro, pai É pra dançar, porrô Bala, balalaica 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 Você é minha negosa preferida Ou mais, ou mais, ou mais Quero só você, ou mais, ou mais Ou mais, ou mais, ou mais Quero só você, ou mais, ou mais 99334850 DDD99 Seu telefone é um sucesso, pai Se é Faiu, fazer o piseiro Não vou tirar você da minha vida E você é minha negosa preferida Não vou tirar você da minha vida Você é minha negosa preferida Ou mais, ou mais, ou mais Quero só você, ou mais, ou mais Ou mais, ou mais, ou mais Quero só você, ou mais, ou mais Ou mais, ou mais, ou mais Quero só você, ou mais, ou mais Ou mais, ou mais, ou mais Eu quero só você, ou mais, ou mais Fizeiro Cê foi eu fazer o piseiro, faz de bom Se liga aí parceiro, pode imaginar Você com aquela gata, o que vai rolar? Se liga aí parceiro, pode imaginar A gata tá solteira, ela vai tomar Se você não chegar eu chego, se você não pegar eu pego Essa gata é um desejo, não dá pra dispensar Se você não chegar eu chego, se você não pegar eu pego O problema é o menino dela pra criar Se pegar minha mãe vai ser meu pai Meu pai, meu pai Vai ser meu pai Se pegar minha mãe vai ser meu pai Meu pai, meu pai Vai ser meu pai Se liga aí parceiro, pode imaginar Você com aquela gata, o que vai rolar? Se liga aí parceiro, pode imaginar A gata tá solteira, e ela vai tomar Se você não chegar eu chego, se você não pegar eu pego Essa gata é um desejo, não dá pra dispensar Se você não chegar eu chego, se você não pegar eu pego O problema é o menino dela pra criar Se pegar minha mãe vai ser meu pai Meu pai, meu pai Vai ser meu pai Se pegar minha mãe vai ser meu pai Meu pai, meu pai Vai ser meu pai Se pegar minha mãe vai ser meu pai Meu pai, meu pai Vai ser meu pai Se pegar minha mãe vai ser meu pai Meu pai, meu pai Vai ser meu pai Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro Sucesso meu parceiro Segue de Tibiras Maranhão Propositor fera Padraço do Faião Simbora Olha o piseiro aí do Faião Pra dançar Meu parceiro Felipe Cachacinha Bora Flávio, gravações Meu parceiro, tamo junto Se o fim de semana começou Pode beber, pode beber Se no jogo o seu time ganhou Pode beber, pode beber, pode beber Pra comemorar, pra recomeçar E fazer o auê Pode beber Lá em sua casa ou naquele bar Quem sabe é você Pode beber Pode beber, 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 pode beber E pode beber Se o fim de semana começou, pode beber, pode beber Se no jogo o seu time ganhou, pode beber, pode beber Pode beber, pra comemorar, pra recomeçar e fazer o oê Pode beber, lá em sua casa ou naquele bar e saber você Pode beber, pode beber, pode beber Pode beber, pode beber Pode beber, pode beber, pode beber Pode beber, pode beber E pode beber Olha a macumbeira aí aprendendo, velho Simbora! Macumbeira, macumbeira, macumbeira Eu também, 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 eu também. Eu vou virar bicho no mar Pra comer você tudinho Vamos ver primeiro, pai Eu vou virar bicho no mar Pra comer você tudinho Vamos ver primeiro, pai Vamos ver primeiro, pai Macumera, 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 macumera Eu tô nem aí, tô nem aí Quero dançar, me divertir Eu tô nem aí, tô nem aí Quero beber, me divertir Macumera, 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 macumera Quem chegou? Você, marido, não desmancha o meu brinquedo Vai lá em casa que eu te conto o meu segredo Vai lá em casa que eu te conto o meu segredo Macumeira, Macumeira, Macumeira Na canção do Cezá, eu aprendi a ler Na canção do Cezá, eu aprendi a ler Macumeira, Macumeira Macumeira, Macumeira Simba, rasga Só de mal, só de mal E só de mal, só de mal E só de mal, só de mal Só de mal, só de mal E balança a monia, balança a monia, balança a monia, balança E balança a monia, balança a monia, balança Periquita no chão, periquita no chão, periquita no chão E só de mal, só de mal 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 Periguita no chão Simba! E só de mal E só de mal, só de mal É só de mal, só de mal E só de mal, só de mal E é piso!